Cada dia é mais parecido, né, Maria Inês? Parecido, cara? Ficou louco? Não tinha adotado, não tem nada a ver com isso daí. Que moça linda. Quem é? Não sei. Amanhã é casamento do meu irmão. Hoje à noite eu pego um voo pra Nova Alvorada. E a noiva, irmão, é bonita? Não faço a menor ideia. Eles se conheceram quando eu tava viajando. Eu tenho que ir nessa. Vou pegar um ônibus pra São Paulo e depois um voo pra minha cidade. Ainda continua craque aí nos desenhos, hein, velho? Livre desenhando essa mulher linda. Isso aí deve ter sido uma paixão, hein? Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Sei lá, porque desde pequeno eu desenho esse rosto. Viajar pra São Paulo agora? Eu acho um absurdo você ter que viajar pra São Paulo na véspera do nosso casamento. Depois que a gente se casar, eu quero que você peça demissão, tá? Eu não nasci pra ser madame. E eu vou continuar trabalhando depois de casada mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo. Cancelar tudo, vô. É, cancelar o casamento, tudo. Eu tava reclamando do Marcos porque essa história de deixar de trabalhar me pegou meio de surpresa. Mas ele é um homem bom. Ele não salvou sua vida. Eu sou muito grata a ele. Não, você não pode casar por compaixão, entendeu? Por ser melhor pra mim, pros seus irmãos. O táxi chegou. Dá licença. Não esqueça do que eu te falei, tá? Como é que você fez isso? Moça, não tá vendo o desenho não? Desculpa, eu não vi. Desculpa. Não é possível. Não existe. Moça! Ele existe. Muito obrigado, viu? Eles não têm mais carros disponíveis aí. Você acredita que eu luguei o último carro que tinha na lugadora? Você fica se metendo a fazer matériazinha vagabunda pra ganhar essa mixaria que você ganha e ainda tem que passar por isso. A gente se fala depois quando chegar. Tá? Beijo. Marcos não é o homem da minha vida. Acho que eu não posso casar com ele. Não, não, não. Agora não. Não é possível. Ai, que droga! Não tem nada aqui. Eu também também. Eu não tinha visto sua filha atrás, não. Como é? Tô reconhecendo você. Eu te vi no aeroporto. Essa garotinha bonitinha que tá aqui. Eu vi a menina. O que você quer comigo? Me fala. Volta aqui, menina. Ai, eu te pego, menina. Eu te pego. Cadê você, menina? Cadê você? Penta aí. É você, sua pestinha? Pode sair. Pelo amor de Deus. Não faz nada comigo. Pelo amor de Deus. Encoste em mim. É você. O avô, você pode levar meu relógio, minha carteira. Não, não, não. Eu não quero esse relógio. Eu não quero seu dinheiro. Eu só quero começar. Espera, moça. Espera, moça. Ai, ai, ai. Não, não, não. Calma. Moça. Por que ela desmaiou? Desculpa de medo. Eu preciso de um quarto pra ela descansar e outro pra mim. Eu tenho um vazio só. Igualzinho aos meus desenhos. Mais bonita. Quem é você? Eu não posso mexer na bolsa dela, não. Mas ela me disse que tinha um avô e irmãos que devem estar preocupados. Então é por uma boa causa. O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? Socorro, socorro! Calma, calma. Eu vou explicar. A chave está aqui. Toma. O que você quer comigo? Eu tenho cara de bandido. É ridículo isso que você está fazendo. É dinheiro que você quer? É dinheiro? Pode levar. Eu estava procurando o número de telefone pra ligar pra sua família. Não precisa me olhar com essa cara não, que eu não estou mentindo. Tentei dois quartos, mas só tinha um disponível. Se quiser, você pode perguntar pra dona do hotel. Boa noite. A senhora não tem mesmo outro quarto? Eu já disse que não. Por que você não liga pra sua família? Fala que está tudo bem? Por que os abris não mandam alguém te buscar aqui? É isso que eu vou fazer. Porque passar a noite no mesmo quarto de um cara que eu nunca vi é que eu não vou. Eu tenho um noivo, sabia? Falou com a sua família? Falei. Falei também com a locadora. A gente vai mudar um carro amanhã. Desculpa se eu fui grosseira com você. Achei que você era um bandido. Você estava me olhando também com uma cara. Parecia um louco. Desculpa, eu achei que tinha uma pessoa me seguindo. Eu que não era, né? Meu nome é Carlos Henrique. Não sei o que eu... Entendi. Não precisava falar nada. Vamos descer, tomar um café, um chocolate quente. Nossa, eu ia amar conhecer Madrid, Paris. Sola de mel, onde vai ser? Você disse que ia se casar na recepção? Eu acho que o meu casamento já subiu no telhado. Ele é um homem bom, ele cuida muito bem de mim, da minha família. Mas ele é meio estressado, meio positivo. Mas eu gosto dele. Só não sei se é amor. Quando se encontra alguém, ou esse alguém faz seu coração sair pela boca, esquecer tudo em volta, não sai da sua cabeça, isso é amor. É, então realmente eu não amo. Mas você já sentiu isso alguma vez? Você precisa ficar nervoso cada vez que fica perto da pessoa? Desculpa, eu não queria ter te deixado com certeza. Não, eu já pensei nisso. Eu não posso casar com alguém só porque eu sou grata e ele... Muita gente se casa por medo da solidão, mas não existe solidão pior do que estar do lado de alguém e ser feliz. Que estranho. A gente acabou de se conhecer, você me entende como ninguém. Você lembra da minha avó. Quando eu era criança eu sempre dizia pra minha avó que quando eu casasse eu queria ser tão feliz quanto eles. Só que se eu casar assim, desse jeito, sem amor, eu não vou cumprir o que eu prometi. O que você tá fazendo? Quero ver como fica no seu dedo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas não dá pra controlar. A gente não se conhece. Eu nunca imaginei que você existisse. Isso nunca tinha me acontecido antes. Vem comigo. O dia que eu tava com a cabeça, eu não podia ter feito isso. Hoje é o dia do meu casamento. Peraí, peraí, peraí. Você desistiu de casar, não existiu? Não, eu desisti de casar, só que meu noivo não sabe, né? Não fica se sentindo culpada, não, porque o que aconteceu aqui foi mais forte que a gente, não foi? O que aconteceu foi... Foi tão... Tão mágico. Eu vou até ele. Ah, tá. Obrigado. Pode levar, então, a chave do outro carro pra eles? O cara da agência disse que deixou a chave do carro novo no envelope com a senhora, é isso? Ah, aqui. Laura Martins. Sua mãe vai ficar super feliz quando souber que você veio pro casamento do Marcos. Marcos deve estar todo estressado com essa história de casamento. Nem me fale. E pra piorar as coisas, parece que ontem o carro da Laura quebrou no meio da estrada. Sobrenome da Laura, qual é? Martins. Laura Martins. Não é possível. Pode ser pro Marcos. Laura. Oi. O que você sabe meu nome? Que desenho são esses aqui? O que é isso aqui? Quero uma explicação agora, senão vou chamar a polícia. Seu rosto, desde que eu me conheço por gente, ele não sai da minha cabeça. Você quer que eu acredite que um fantasma te trouxe até mim, é isso? Eu não tô mentindo. Desde pequeno eu tenho essas visões. Você é um doente. Preciso ir embora daqui. Meu noivo é um homem muito importante. Ele vai te colocar na cadeia. Esse é outro assunto que a gente precisava conversar. Eu sou irmão do Marcos. O Marcos já deve ter falado de mim pra você. Sobre essas esquisitices que eu tenho desde pequeno. É assim que ele chama as visões que eu tenho. Esquisitices. Desde pequeno eu desenho a mulher da minha vida e não sabia acreditar em mim, por favor. Espera, Laura. Espera. Laura, espera. Não faz isso comigo. Vem comendo aqui, cara. Não, não. Não, não. Eu acho que pode eu chamar a ambulância pelo celular. Pode ser que a ambulância chegue logo. Não dá tempo. Ela rompeu o bachado, tem que ser operada agora. Lúcia, me dá a linha e a agulha que você tem na bolsa. Sabe o seu nome que você tem na bolsa? Tá botando a mão dentro da barriga dela. Ai, eu não quero nem ver. Agora ela tá salva. Ainda bem que você tá bem. O que eu tô fazendo no hospital? Tá tudo bem. A gente precisa conversar. Eu preciso me explicar com você. Quem é você? Eu não te conheço. Para com isso, Laura. Você sabe. Eu já disse que eu não sei quem você é. Ai, tá doendo muito. Essa dor que você tá sentindo é por causa da cirurgia, mas já vai passando. Você é novo aqui? Eu não lembro de ter te visto antes. É que eu tava de licença. Eu acho que você teve algum tipo de perda de memória. Eu lembro de tudo. Do quê? Eu lembro que eu fui pra São Paulo e aí no meio da estrada o carro quebrou. O que mais? Depois? É. Não sei. Eu não tô conseguindo. Deixa, calma, calma, calma. Logo sua memória volta. Você disse de uma coisa importante pra me explicar? Não disse? Foi a primeira coisa que você falou quando você entrou aqui. Não é que... Não foi só o baço que vocês tiraram? Eu tô mal? Não, não. É isso? Você tá ótima. É que eu te encontrei naquela estrada logo depois que o seu carro quebrou. Você é irmão do Marcos? Foi muita coincidência você ter me encontrado naquela estrada. Eu só não consigo entender uma coisa. Se você disse que a gente tava junto no hotel e depois a gente tava voltando pra Nova Alvorada, por que você não tava no carro comigo? É que... O que você tá fazendo aqui, Kaique? Sai. Ele acabou de falar que salvou a minha vida. É, mas ele te operou com canivete, grampo de cabelo e linha de costura. Ele também te contou isso? Eu achei que não tinha necessidade de contar tudo, mas se eu não tivesse operado naquele momento, você teria morrido. Isso é você que tá dizendo. Sai daqui. Eu deixo sozinha com a minha noiva. Você tá pensando em cancelar o casamento? Escuta, amiga. Você deve estar abalada por causa do acidente. É que conheci o Marcos nos piores dias da minha vida. Ai, vô! Vô, pelo amor de Deus! Alguém ajuda aqui! Aí, de repente, seu primo apareceu. Tomou conta da situação. O Marcos levou meu avô pro hospital. Operou o coração dele. E eu deixei ele levar. Estão precisando de você na sala de cirurgia. Eu não sei onde eu tava com essa minha cabecita de vento. Aposto que você vai pensar em algum pof. Bonito. Se alguém perdeu, agora é meu. Onde foi a última vez que você viu esse anel? Eu mostrei pra Itália. Será que ela pegou sem querer? Eu vou chamar ela, peraí. Posso ter perdido esse anel? Não é possível. Itália, você viu aquele anel que eu te mostrei? Se lembra? Oi. Você tinha que estar deitada. Eu perdi o anel que era da minha avó. O anel que sua avó te deu? Eu falei do anel pra você. Não só falou, como mostrou. Disse você lembra, não lembra? Tá tudo bem? Tá lembrando de mais alguma coisa? Eu vi duas mãos e isso deve ser coisa da minha cabeça. Faz um esforço que você vai se lembrar. Eu tenho certeza que eu te devolvi o anel. Caique? Oi, prima. Se você lembrar de qualquer coisa, me avisa. Tchau, tchau, meninas. Ai, gente, me junte o chefe, né? Pelo amor de Deus. Vou levantar. Levanta aqui. Eu não quero mais casar com você. Por que isso agora? O que que é? Tá angustiada com esse negócio do anel. Não é isso? Não é isso, cara. Enquanto eu não achava... Para, Marcos. Não é isso. Eu não te amo, Marcos. Caique? Laura? Você tem um minutinho? Eu precisava muito falar com você. Eu sou pro seu irmão. Ele salvou a vida do meu avô. Eu fiquei muito grata a ele. E acho que eu acabei confundindo os sentimentos. Você acha que eu tô cometendo um erro em desistir do casamento? Ai... Eu não sei por que eu tô falando isso pra você. A gente acabou de se conhecer. Eu tenho a sensação de que a gente foi amigo a vida inteira. Eu me sinto tão confortável com você. Você já me falou isso. Me falou dessas suas dúvidas em relação a Marcos também. Engraçado eu falar isso tudo pra você. Eu devo ter confiado bastante em você. Eu não acho que eu falei pra você. A gente conversou. Aí você me falou das suas dúvidas. Aí eu te aconselhei. Falei pra você seguir o seu coração. Só? Só. Estranho que eu não consiga lembrar de nada, né? Mas você vai se lembrar. Bom, então... Tchau. Tchau. Nossa, mas eu não sabia que o Kaique era médium. Mas ele não aceita. Por isso que ele não toca nesse assunto. Agora eu não entendo por que o Marcos quer prejudicar o Kaique. Ciúme entre irmãos. Mas nada justifica o que ele quer fazer. Expulsar o próprio irmão do hospital. O Marcos não escuta ninguém. A única pessoa que pode fazer com que ele mude de ideia é você, Laura. Você veio falar da gente... Eu não vim falar da gente, Marcos. Eu vim falar sobre o seu irmão. Essa história de que o Kaique fala com o espírito é uma coisa absurda. Você tá defendendo tanto assim, o Kaique? Marcos, ele salvou a minha vida. Eu não tô entendendo por que você quer prejudicar o seu próprio irmão. Você tá preparada pra assistir uma pessoa tendo um surto psicótico? Você deixa eu pensar que são muito, muito gente... Ele sempre fez isso? Sempre. Um cara como esse não pode exercer a medicina. Por que você não conversa com ele? Não vem se o Kaique diz que ele precisa de ajuda, ele precisa se tratar, você não precisa suspender. Você acha que eu sou um monstro insensiva pra fazer uma coisa dessa sem precisar? Você só acha que tem que ter uma outra maneira. Infelizmente, não tem. Tchau. Você ainda vai voltar pra mim. Por bem ou por mal. Eu vim mais depressa que eu pude. Foi a gravação que o Marcos fez no meu consultório, né? Deve ter visto ou agora tá achando que eu sou maluco? Não. Muitas pessoas costumam falar sozinhas. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma entrevista muito importante pra fazer, eu acabo ensaiando falando sozinha em casa com nenhuma maluca. Ai, desculpa. Não devia ter falado isso. Ai, que besteira. Ai, ela voltou. Ela quem? Não vai me dizer que você tá vendo... Não tô vendo nada, não. Não tô vendo nada, não. Imagina. É que você disse que ela voltou. É que desde cedo eu tô com uma dor de cabeça desse lado da cabeça. Que dói. Mas assim que eu chegar em casa, eu vou tomar um remédio tão forte que a dor de cabeça vai sumir de uma vez. Tem uma farmácia aqui perto. Eu posso comprar pra você. Nem precisa se preocupar, Laura. Fica. Sim. Imagina eu tô vendo que você não tá bem. Aí já eu volto. Só um minuto. Quer dizer então que o plano do Marcos não deu certo? Os diretores não acreditaram nele. Você é um médico excelente. Eu não achei nem um pouco justo o que o Marcos fez. Eu e o Marcos sempre tivemos nossas brigas. Não fica decepcionada com ele, não. Você é muito especial, sabia? O Marcos tenta te tirar do hospital e você ainda defende ele. Olha, mesmo eu não lembrando de nada do que aconteceu naquela noite, eu sei que eu tive muita sorte de encontrar você naquela estrada. Não só porque você salvou a minha vida, mas porque eu te conheci. Me sinto tão à vontade do seu lado. Não sei nem explicar. Se você se lembrasse do que aconteceu naquela noite, talvez entendesse. Aconteceu alguma coisa naquela noite? É... Não, já tô indo pra casa. Ana Caryca, desculpa insistir nesse assunto, mas é porque eu tenho certeza que alguma coisa muito especial aconteceu aquela noite. diz que eu não consigo lembrar. Se for importante, você vai lembrar. Tchau. Tchau. Nossa, como ele mexe comigo. Será que aconteceu naquela noite? Eu vou deixar... Preocupada com essa história toda? Caíque! Esconde essa porcaria. Caíque! Caíque! Que história é essa de você se encontrar com a Laura escondidas? A Laura ficou preocupada, queria saber como é que eu tava. Você tá apaixonado pela minha noiva, não tá? Sempre quis o que a minha vida inteira foi assim. O seu irmão não tá apaixonado pela noiva. Você desenhou a Laura assim? Calma. Eu tô apaixonado pela minha noiva! Fala! Eu tô, eu tô apaixonado pela... E a gente já ficou junto. A gente já se amou. Fala! Mentiroso desgraçado! Se eu soubesse que ela era a sua noiva, eu teria tentado evitar. Isso. Tira! Pelo amor de Deus! Fala, eu vou te matar! Para! 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 Ele não é o meu irmão! Calma, Marcos. Respeita a sua mãe. Vamos conversar com gente civilizada, pelo amor de Deus! Isso não vai ficar assim. Marcos, desculpa, eu não vi que você ligou. O celular tava no quarto. Agora que eu vi que tem um monte de negação. Aconteceu alguma coisa? Eu preciso falar com você, Laura. Por que você me trouxe até aqui? Dava pra falar na sua casa. Ele podia aparecer? Ele quem? Ah, o Kaique? Marcos, você não tá bravo comigo, só porque eu me preocupei com seu irmão. Laura, você dormiu com o Kaique. Como é que você pode insinuar que eu... Não tô insinuando coisa nenhuma. Foi ele que falou. O Kaique não ia falar um negócio desse. Você tá inventando. Olha esse desenho, olha! Sabe quem desenhou? O Kaique! Leia o que tá escrito! Leia em voz alta! Laura dorme feliz depois do nosso amor. Você vai continuar ligando. Eu não tenho nada com seu irmão, para! Se vocês não transaram, como foi que ele desenhou você assim, no ar? Eu não sei! Eu juro que você nunca transou com meu irmão. Olha que eu posso lembrar o que aconteceu aquela noite, mas ir pra cama com um desconhecido... Não, eu não ia fazer um negócio desse. Eu tô entendendo por que o Kaique fez um negócio desse. Porque ele é completamente maluco. Ele precisa ser internado. Boa tarde, seu Vicente. Boa tarde. A gente pode conversar? Vocês podem me dar licença, por favor? Eu imagino que o Marcos já tenha falado com você. Eu só preciso... Canola! O que você vai fazer isso comigo? Por que você vai inventar uma mentira dessas? Me usar para atingir seu irmão, isso foi muito baixo. Eu sei que parece loucura, mas aconteceu. Isso é mentira, é a minha cara. Não é mentira, aconteceu. Não aconteceu nada entre a gente, você inventou. Aconteceu! E eu sei que no fundo, no fundo, você sabe. Lembra que você disse que alguma coisa muito especial tinha acontecido naquela noite? Essa sensação que você tem é porque a gente se amou. Deixa eu explicar. Por favor. É só isso que eu te peço. Você acha o quê? Que eu vou acreditar nessa história? Que você desenha o meu rosto desde criança? Para mim, eu vou ser um mau caráter, mentiroso, ou é um esquizofrênico, louco? A gente se amou naquela noite, Laura. E foi uma noite mágica. Super mágica, né? Tão mágica que eu nem me lembro. Tá bom. Aconteceu exatamente isso que você falou. Então por que eu não sinto isso tudo quando eu estou do seu lado? Ah, sente. Sai da minha casa. Eu vou sair quando você se lembrar. Eu não vou lembrar porque não aconteceu nada. Eu vou te fazer lembrar. Vilar! Vai me larga, sabe que eu sou o quê? Eu perdi a cabeça. Eu só preciso que você se lembre de qualquer jeito. Eu não vou lembrar de nada. Não aconteceu nada. Aconteceu? Você não se lembra, mas você sente. Porque se não sentisse, eu não teria me beijado. Eu não te beijei, foi você que me agarrou. Ela me dizia que não sentiu nada. Vai embora da minha casa. Eu sou Samanta Santana. Muito prazer. Você é jornalista. E eu estou aqui pra contratar os seus serviços. Eu quero alguém que cuide de mim. É que eu nunca fiz esse trabalho de assessoria de imprensa. Outra coisa que conta muito a seu favor é você ser noiva do doutor Marcos Bittencourt. A gente não é mais noiva. Eu conheço o Marcos pouco, mas ele é ótima pessoa. Desde que eu e o irmão dele terminamos o namoro, que eu não vejo. Você foi namorada do Kaique? Nós terminamos o nosso namoro antes dele fazer essa viagem que ele fez pelo mundo. Desde que ele voltou, ele não para de me procurar. Não sabia que o Kaique era apaixonado por alguém. Até ontem era. Ontem? Ele me chamou lá no aparte hotel que ele está hospedado. Diz que me ama muito ainda. Mas não dá pra voltar com o Kaique e confiar nele. Por quê? Não pode ver um rabo de saia. Fora as histórias malucas que ele inventa. Todo mundo pensa que ele é médium. Toda história. Imagina quando a gente se conheceu, ele falou que sonhava com o meu rosto desde criança. Ai, querida, por favor, que isso fique entre nós, tá? Tchau, querida. A tonta está querendo minha conversa direitinho. Mentiroso. Aproveitador. Cachorro. Bom, meu filho, muito obrigado. Olha, você não precisava ter se incomodado. Você vai me dizer o que quer comigo e agora. Volta aqui, garota. Kaique, você está me seguindo? Eu juro que eu não sabia que você estava aqui. Só falta se dizer agora que foi o espírito da menininha que te trouxe até aqui. Ah, pelo amor de Deus. Espera, você está certa. Foi aquela menininha que amou esse encontro. Mas que parar com esse teatro. Aqui, ela está do nosso lado. Eu amo essa mulher. Só você pode me ajudar. Aparece para ela. Só assim ela vai acreditar em mim. Ela está te estendendo a mão. Marcos, tem razão. Você é completamente louco. Você é doente. Não, 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 não. Sai. Sai da minha frente. Não aguento mais o nome da minha vida. Se você pode estar me perseguindo, eu vou entrar com um processo para impedir você de se aproximar de mim. O quê? Vou? Aqui. Ai, meu Deus. Emergência. Vem. Rápido. Ela é trocadilograma. Ah, você não. Vim te ajudar. Nós não somos parceiros. Você está melhorando? Diz para ela ficar calma. Eu só quero saber como é que está meu avô. Ah, não, não. Não é para você, não. Caique, são gases. É isso mesmo. Você pode falar alguma coisa que você entenda? Acaba logo com isso, porque nós temos que terminar a conversa. Vem seu saco, não, hein? Com esse jeito de falar comigo, eu acho que agora você foi um pouquinho longe demais. Sai de perto do paciente. Eu cuido dele. Eu disse para você sair de perto. O que ele teve foi grave, Marcos? Foi uma isquemia cardíaca. Mais um pouquinho teria sido fatal. Muito obrigado. Essa é a segunda vez que você salva a minha vida. Olha, eu não sei se eu devia. O que foi, Marcos? Volta para mim. Por favor. Seu Vicente, eu peço a mão da Laura novamente em casamento. Você sabe, minha filha aqui, sempre terá a minha bênção. Volta para mim em casa comigo. Mas chega, Marcos. Meu Deus do céu. Desculpa. Promete que você nunca vai me deixar sozinha nesse mundo. Eu não vou viver eternamente. Ah, vou. Não fala assim. Eu queria que você ficasse amparada, entendeu? Alguém que cuidasse de você, que te amasse, como Marcos te ama. Então você está me dizendo que eu deveria casar com Marcos, é isso? Eu só estou lhe dizendo o que eu gostaria. Eu aceito. O quê? Eu aceito me casar com você. Some com esse anel, Pepito. É amaldiçoado. E agora um dia que eu jogo fora essa porcaria. Os peixinhos do Marcos vão ter um belo banquete. Você tem. Fala comigo. Fala. Vai chamar o veterinário. Corre. Rápido. Não sei. Acho que ela comeu alguma coisa e fez mal. Olha aí. Ela cuspiu um negócio aí. Anel da Laura. Eu não quero que ninguém fique sabendo dessa história do anel. Por quê? A chanel é muito importante para a Laura. Quero que ela receba na hora certa. Que ela tenha uma surpresa. Preparada? Eu não posso fazer isso. Não adianta. Ela também não se lembra de nada o que aconteceu entre a gente. Não vai adiantar nada. Eu queria te fazer uma surpresa. Uma vez você me disse que a sua avó pediu ao seu avô que cuidasse de você e que te entregasse um anel no dia do seu noivado. Um anel que é muito especial para você. Esse anel está aqui. Ele mentiu. O que você está falando? Desculpa, Marcos. Eu não posso casar com você. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada, mamãe. Volta para o seu lugar. Laura, para. Por favor, faça a pergunta. Faça a pergunta. Eu acho melhor vocês conversarem um pouco. Se vocês quiserem, podem usar a sacristia. O Kaique nunca mentiu. Eu que não acreditava nele porque eu não conseguia me lembrar de nada. Você vem comigo. Quando a gente vai para aquele altar, a gente vai se casar. O Kaique não quer se casar, você tem que respeitar. Fica fora disso, baleia. Calma, vocês dois. Para. Que gritaria é essa? A nuvem está um pouco nervosa, mas ela vai ficar bem. Laura. Laura. O Kaique, você vai. O Kaique, ele está aí? Não. Mas foi bom você ter vindo. Nós precisamos ter uma conversa muito séria. Eu sei que eu errei. Eu não devia ter aceitado me casar com o Marcos. Eu achava que o amor viria com o tempo. Mas eu não estou te recriminando. Eu acho que você foi muito corajosa de ter desistido de voltar. Outra no seu lugar teria seguido em frente. Para atrás do Kaique. Vai, resolva de uma vez essa situação. Eu juro que eu não sei onde ele está. Ana Fernanda, eu tinha certeza que você ia saber. Vocês são tão amigos. Kaique esperou tanto por isso, Laura. Ele vai ficar tão feliz quando souber. Eu estou louca para encontrar com o Kaique, conversar com ele, falar que eu lembrei de tudo. Mas, e a Samanta? Quem é que tem ela? A Samanta mesmo me disse que ele ficou procurando ela, que nem louco, que ele queria voltar. Eu posso te garantir que eles não têm mais nada. Kaique te ama. Tenho certeza que você não sabe onde ele está? Quando ele quer ficar sozinho, refletir, ele vai para as montanhas. Não vai ser fácil achar. Mas eu vou tentar. Onde é que eu vou agora? Eu sei. Por ali. O que você está aprontando? Eu vou voltar ao Kaique. Sou eu. Quer dizer que o Kaique... Eu estou aqui, Laura. Eu vou voltar ao Kaique. Olá! Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva para receber mais vídeos como esse. Ah! Ative as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo. Se você quiser também me ajudar a escolher os próximos casais, curta nossa página no Facebook. O link está aqui na descrição. Tchau!